E estamos aqui em um cenário totalmente diferente, irreverente, quem quiser vem com a gente, porque nós somos assim, então se liga aí com a torta de limão mais roqueira do Brasil, é isso aí, Mucatv tá no ar, e é daquele jeito, e vem com nós. Estamos de volta aqui com duas pessoas que o Brasil inteiro pediu, o Brasil, meu Deus do céu, como foi difícil trazer aqui, as pessoas ligaram a produção e pediram, ai Silveira, traz os dois, Silveira, meu Deus do céu, tem que vir pra cá agora, então estamos aqui com o Brian O'Connor e a Leto Leto. Estamos fumando hoje, aquele lançamento, que eu fumei um tempinho atrás já, porque eu soube com aquelas novidades, né, mas você tá ligado que tem umas embaçadas na novidade, né, fumando a mazaia, eita, peraí, caguei, fumando aqui aquela mazaia, que é uma tortinha de limão mais roqueira do Brasil, que é o lançamento da mazaia, que é tipo um restart, um cine, sei lá, um fresno, talvez, não, um paralão de sucesso, um paralão de sucesso, um engenheiros da Bahia, com um biquíni cavadão, que é a mazaia rock, apai, 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 estamos aqui com dois fumeirinhos lindos e maravilhosos aqui, prestigiando esse evento maravilhoso, tá bombando aqui a casa ainda, olha, veja, vou dar umas puxadinhas aqui, se quiser falar da sua vida aí, pode falar, pode falar, pode puxar aqui. Viu falar da minha vida? Sensacional, né? Tá certo, então. Como é que é pra vocês estar no meio de celebridades do mundo do Argueire? Algumas, né, como é que é pra vocês participar de um evento cabuloso, assim, conta pra galera a experiência, conhecer os sabores, não fala dos rumos, fala de conhecer os sabores, tipo, de conhecer a galera, de tá aqui nessa casa maravilhosa, que é a Lotus Palace, né, então, fala pra galera, conta a experiência pra nós, conta. Sensacional, né, tá com a galera do Nunca Te Vi, galera do Macario, mega produção, novos sabores, é exclusividade demais. É muito, é sonho, poderosíssimo, é só o Nunca Te Vi pra mostrar pra você, meu lindo. Foi uma experiência muito bacana, sinceramente, muita risada, uma experiência nova, nunca tive esse contato com o pessoal, o pessoal muito receptivo, tivemos uma recepção muito legal, o pessoal explicou cada essência pra gente, Então, acho que isso foi uma experiência muito boa, a casa em si, um ambiente bem, muito aconchegante, não é aquele negócio de balada e tudo mais, é um lugar pra você ir com a família, você consegue chegar aqui com a sua namorada, com, enfim, bons narguiles, essências muito boas, enfim, um lugar muito bom, preparo de qualidade e resistência. Então, vamos agora, porque é o que interessa, as pessoas, nossa senhora, falou de tudo, mas não falou do fumo. A proposta é a torta de limão, mas não se engane, você que não fumou ainda, eu aconselho você a limpar o seu arguilho totalmente, lavar lindamente e preparar a sua sessão de rock and play. Por quê? Ela veio pra quebrar esse paradigma de torta de limão sem um fumo doce. Ela é um fumo mais cítico do que doce, porém, ela é muito equilibrada nas propostas dela. Por quê? Pode de limão, sente aquele limãozinho gostoso, aquela baunilinha, aquele cremezinho, aquela tortinha e a bolachinha embaixo. Olha que legal! Meu, muito foda, sensacional, eu acabei com duas caixinhas em menos de uma semana e pretendo pegar mais ainda. Então eu vou deixar agora, meus convidados, assinantes do MukaTV, diga a sua experiência, diga a sua sensação, sua relatividade, já fumou algumas vezes lá dentro, aqui fora? Conta! Sensacional, né? O sabor da essência, o equilíbrio é perfeito. Não sente um gosto mais do limão, um gosto mais de creme, um gosto mais da bolacha ali embaixo. Não, tudo certinho, proporção exata, é muito bom. Rock and Pie, Masaya. Patrão, recomenda! O melhor do Habi Class! Bom, é, foi uma das essências que eu mais fumei aqui, foi a preferida. É bem isso mesmo, foi um sabor do mercado, tem o docinho no final, mas o que predomina pra mim, pelo menos no meu paladar, foi o cítrico. Eu gosto muito de essência cítrica, então caiu perfeitamente no meu paladar. O cítrico, né, que seria a proposta de uma torta de limão, veio bem presente e bem equilibrado com o resto da proposta do fumo. Por que caiu entre nós? A Masaya sabe misturar sabóis. Mano, confia na palavra do pai, vem com a gente, daquele jeito. Pode foquear, velho. Sensacional, né? E gravamos aqui hoje, nesse lugar lindo e maravilhoso. Cara, se vocês não conhecem ainda, povo de São Paulo ou fora de São Paulo, tem desejo, tem anseios, tem amores e paixões pra conhecer, vem pra cá, Lotus Palace, minha segunda casa. A proposta é de um lounge mesmo. Vai ter sua musiquinha pra dançar? Vai ter sua musiquinha pra dançar também. Vai ter vários drinks, vários, meu, a galera aqui é top demais. E também, tio Bob e a parceria, como sempre, não poderia faltar a raiz do Arguile, usa o cupom de baixo aqui, é que vai aparecer aqui agora, nunca te vi, tem mais 10 que tem desconto. Então é isso, quero agradecer a todos os funcionadores que estão aparecendo aqui embaixo aqui agora, muito amor e muita honra e muito agora com a gente. Agradecer as duas pessoas lindas e maravilhosas. Prazer, meu carinho. Então é isso, brigadão, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Muka TV tá no ar mais uma vez, aquele jeito poderosíssimo e nunca mexa, moleque. Valeu!